Fala galera do canal Paixão por Corrida, depois da vinheta vou tirar as dúvidas de vocês de tênis para caminhada, academia e tênis para correr. Depois da vinheta você vai ficar surpreso de alguns tênis que eu tenho aqui que quebra todas essas regras que muitos corredores e muitas marcas e muitos no YouTube tenta colocar e ir para cá em nós, para cima da gente, mas depois da vinheta eu te conto, solta a vinheta! Olá galera do canal Paixão por Corrida, aqui é o Val Santana, seu amigo e hoje nós vemos aqui com um assunto muito, muito que essa semana eu, pela primeira vez eu fiquei assim meio um pouquinho chateado, mas depois eu parei para pensar e falei assim, vou fazer um review, vou mostrar aqui para as pessoas porque eu gosto de tênis barato e quando eu falo que o tênis é fantástico, é maravilhoso e tal. Olha, o primeiro tênis que eu comprei foi um filler e esse filler durou muito tempo comigo, mas durou tempo tanto comigo que chegou ele rasgar e eu tive que jogar fora e comprar outro, mas passado alguns tempos eu comprei esse tênis aqui ó, ó, esse tênis aqui para mim é o melhor tênis que eu já usei até hoje, para mim tirando o que eu fiz um review ontem, que é do sketch, mas tênis de corrida, vou falar para vocês né, que teve uma pessoa aí que falou que o tênis da sketch não tem nenhum amortecimento, não tem nada e é um tênis para caminhada, eu quero dizer para você, esse tênis aqui da Olímpico, o Charlie 1 e o Charlie 2 é tênis de corrida, é tênis para... Esse tênis aqui, olha como ele está, você fica imaginando quantos quilômetros eu corri com esse tênis aqui, olha, eu corri com esse tênis aqui mais de 2 mil quilômetros e o meu filho acabou com ele, mas ele ainda continua, eu gosto desse cabedal, eu quando quero treinar um treino assim regenerativo, eu gosto dele, porque ele tem um drop muito bom, ele é muito macio e é muito respirável mas agora perdeu o trono dele para o da sketch, perdeu completamente. O que eu quero falar para vocês, eu quero falar para vocês hoje o que é tênis para academia e o que é tênis para corrida Será que tênis para academia não pode correr? E será que tênis para corrida não pode correr para academia? Vou te dar dois exemplos, olha, esse Olímpico, o Olímpico Charlie 1, quando eu comprei ele, eu comprei ele por cento e poucos reais, cento e poucos reais E esse tênis aqui da Mizuno, da Mizuno, eu comprei dois por cento e noventa reais lá na Kanui, lá para o ano de mil novecentos e dezessexto a dezessete Eu comprei esses dois tênis aqui e quando eu postei no esse vídeo aqui com os dois tênis, ó, um da Kanui falava que era para corrida Que eu vou colocar o nome dele aqui embaixo, esse tênis aqui falava que era para corrida e esse tênis aqui, o Wei, falava que era para o dia a dia e caminhada Cara, ó, esse tênis aqui fala que é para corrida, olha o estado desse tênis aqui E esse tênis aqui eu comprei depois desse aqui, esse aqui eu comprei antes Olha como é que está o solado, já sumiu até, olha, para você ver com o meu pé, olha outro pedaço Ó, ó, aí eu te pergunto, agora eu vou mostrar para vocês o tênis que as pessoas disseram que era para caminhada Cadê? Ó, o tênis está sem nenhum rasgo, sem nenhum rasgo, aqui atrás, perfeito e vou te mostrar agora o solado Ó, ó, o drop, esse tênis aqui é muito melhor do que o Space Em termos de conforto, em termos de durabilidade no solado, durabilidade, ó, esse tênis aqui vai fazer comigo quase 4 anos Quase 4 anos Então, meu amigo, olha, quando você vê lá a loja, colocar, dizer que o tênis é para caminhada Não, eu vou lá no site, eu entro no YouTube e pesquiso no YouTube Pesquiso de tudo quanto é lugar para saber, para falar do tênis aqui Esse tênis aqui é para caminhada, mas eu usei esse, olha, eu participei de umas 15 provas Com esse tênis aqui, ó 15 provas, bem levinho, bem gostoso A coxa, ele fica bem pertinho, presa no pé, você amarra, o cadastro é bem gostoso A lingueta dele é muito boa, o seu pé fica maravilhoso Ai, cara, é que as pessoas pensam assim, amor, José Val é muito empolgado Não, amor, eu não sou empolgado, eu sou uma pessoa consciente Eu sou uma pessoa consciente que digo assim, ó, tênis, você não precisa pagar em um tênis milionário Em um tênis caro para correr Ó, esse tênis aqui, ó, o Whey que ele tem aqui, ó, é o mesmo que tem, que é o mesmo composto que a Mizuno usa no Space E esse tênis aqui, ó, tá, tem mais, vai durar muito mais do que o Space Que é indicado para corrida, e esse aqui é indicado para caminhada E aí, o que vocês me dizem? O que vocês vão me dizer agora? Vou falar de outro tênis aqui, ó Minha esposa, esses dois tênis, ó Olímpico, vou ler aqui que é um nome meio difícil Olímpico Fast Pad De Eversense Qual é a Eversense? A Eversense que o Olímpico usa para todo o seu composto, né, de seus tênis, né Eversense, bem levinho Para minha esposa, só que minha esposa começou a fazer caminhada com ele E ela começou a sentir, tá lá no Olímpico dizendo que é para caminhada e academia E ela começou a sentir dores no pé Esse tênis aqui, o que ela comprou Eu não entendo Porque tem tênis aí da Olímpico para mulher que é muito mais caro do que para homem E esse tênis aqui é bem carinho Ela comprou aqui no bairro E comprar em loja de bairro, sabe que é bem caro, né Na internet ela não me esperou Aí ela estava sentindo muita dor nas pernas Falei, tá bom, vou comprar um tênis para você Comprei esse aqui Você sabe que tênis é esse aqui? Eu tenho dois dele Um amarelo e um laranja, um azul Cromoso da 361 Ó, eu já fiz vários treinos Treinei maratona E fiz maratona com o tênis da Cromoso Esse aqui é um Cromoso para mulher Eu comprei para minha esposa Por R$89 Que dava para... Esse tênis aqui, ó Não chega nem um... Olha, esse tênis aqui Ele... O peso dele Acho que equivale a dois desse aqui Minha mulher começou a trabalhar com esse tênis aqui Sabe o que aconteceu com minha esposa? Que ela estava um pouquinho em cima do peso Sabe o que aconteceu? As dores sumiram E esse tênis aqui Na 361 É indicado também para caminhada E eu já corri maratona Eu já corri mais de 700 quilômetros Com os dois tênis que eu tenho da Cromoso E é indicado para caminhada E aí, o que você me diz? Então, meu amigo É subjetivo Tem tênis que... Que é para caminhada Mas você pode correr tranquilo? Ó Eu tenho aqui uma prova bem clara aqui para vocês Que é o Supera Supera da Olímpicos É um tênis indicado para o dia a dia E eu já corri tanto com esse tênis aí Então, meus amados Tênis Você tem que pegar ele Esses tênis aqui Eu peguei aqui em todas as lojas que eu fui Quando eu chego em uma loja E eu vejo assim, ó Eu pego o solado E passo a mão E sinto Não vai durar Que eu pego o solado E vejo assim Nossa Tem... Ó, esse solado aqui Você pega aqui, ó E você vê que tem uma borracha Que vai durar Falei É esse aqui que vai Então, meus amados Tênis Você tem que ir E pegar Quando você pegar Você botar no seu pé Você vai sentir Esse tênis aqui é para corrida Dá para correr Esse tênis aqui dá para fazer academia E não dá para correr Tá legal? Então Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve no canal Aperte o sininho de notificações Deixa aí o seu like O seu dislike E também o seu comentário Falando aí sobre O que é tênis de corrida E o que é tênis de caminhada Porque, ó Tem muitos tênis aí Das marcas famosas Como Brux Salcone Adidas Mizuno Exi Fila Que são indicados para tênis Para caminhada Mas muitas vezes Eu vejo muita gente na rua Correndo com esse tênis E não tem problema nenhum Se você tiver no seu peso ideal Se você tiver naquele peso Preciso Do seu Que é Que é Que o seu corpo precisa Se você colocar um tênis no seu pé Um tênis para caminhada Como eu fazia Você corre tranquilo Mas Não vá por mim Não vá por mim Procure um otopedista Procure uma pessoa especialista Vá E compre Um tênis Mas Não pague 300, 400 reais não Porque Desse preço para baixo Tem tênis Muito melhor Do que tênis De 500 reais para cima Um abraço E até o próximo review E até o próximo review